para fazer, e só que eu fui pegar antes, na meia hora, e daí estava fechado o livro, eu até tentei ver, porque ela tinha me mostrado a página, mas eu não vi o número, e daí eu tentei fazer o que eu achei que era, mas a primeira era muito difícil, daí eu deixei para ver na aula, mas não era, essa é a 202, eu tinha visto outra. Tá, tudo bem, então nós vamos lá na 202 agora, todo mundo lá na 202, deixa eu ir, vou botar no livro, agora o plural tem umas coisas agora chata aqui, de cookie também. De o quê? Cookies? Propagandas, na plural? Só um pouquinho, só um pouquinho, se não fica só o cursor, e eu não vou conseguir trabalhar. Essa é uma chatice, quando é uma chatice é outra. Ah, então vamos lá, mais atividades e problemas, se não der de eu escrever, não sei o que eu vou fazer. Eu vou ter que, eu vou sair aqui, ai que chato, vou ter que sair, para ver se resolve. Nem sair, nem sair. Vamos ver aqui o que ele vai dizer para mim. Lá diz assim, cálculo mental, né? Quanto está cada informação aqui, no domingo, Caio e Amanda foram ao cinema. Cada um gastou 10 reais com ingresso. Quem tem o dinheirinho, bota o dinheirinho perto de vocês, pegue seu envelope de dinheirinho e bota aí do ladinho de vocês. Profe, eu estou na casa do meu pai, e daí eu esqueci do dinheirinho. Tá, Natália, eu estou dizendo, quem tem o dinheirinho aí perto, pega. Tá. Vamos ver se eu consigo trabalhar mesmo com isso aqui. Mas o que é que é o roxo ali? Não sei, é um anúncio do... Agora, hoje não é o MIT, hoje é a Plural, que é a editora do livro, que tem coisas hoje, de cookies. São as propagandas que querem aparecer na hora do uso do livro. Sempre tem uma coisa chata. Vou ter que trabalhar com ele aqui mesmo, mas então vamos lá. Então vamos lá. No domingo, o Caio... Opa, a varidade já foi para 219. Isso aqui, devagarinho. Trazendo para cá, assim. No domingo, Caio e Amanda foram ao cinema. Cada um gastou R$10,00 com ingresso e R$5,00 com pipoca. Quem tem o dinheirinho, bota do lado. R$10,00 cada um gastou. Mais R$5,00 com a pipoca. Próximo, mas acaba com o mental. Já sei o resultado. Mas pode botar. Calma. A sessão começou... Ih, mas eles não querem saber nada de dinheiro aqui, ó. A sessão começou às 17 horas. E durou 1 hora e 45 minutos. Isso aqui são as informações, né? Muito bem. Agora sim, na letrinha A. Quanto cada um gastou? Lívia? Eu, Pró. Quanto cada um gastou, Lívia? R$15,00. Como é que tu fez o cálculo? R$10,00 mais R$5,00. R$10,00 mais R$5,00. R$10,00 mais R$5,00. Muito bem. Posso... Deixa eu ver... Só um pouquinho. Próximo, posso resolver a outra daí? Próximo, mas por uma das duas pessoas, não tem que ser R$10,00 mais R$10,00 e R$5,00 mais R$5,00? Mas a pergunta era aqui, Letícia. Quanto cada um gastou? Ah, tá. É individual. Cada um. Quem é que está chegando agora? Meu Deus. O Pablo. Deixa eu permitir o Pablo aqui. Trouxe, eu posso ler a minha resposta da segunda? Agora, Olivia. Ô, Letícia. Agora sim, Letícia. Agora na letra B, Letícia. Quanto... Não é eu, é a Natália. Não, Letícia, para responder a tua pergunta. Quanto os dois gastaram juntos? R$30,00. Agora tem dois. R$30,00. Parabéns, Natália, por esperar a sua vez. R$30,00. Não é, Letícia? Deu quanto, Letícia? R$30,00. Agora, Natália, em que horário terminou a sessão, Natália Dalcastel? Se ela começou às 17 horas e durou uma hora e 45 minutos. Terminou às... Que horas? Que horas? Quem sabe? Ah, eu sei, eu sei, agora eu vi. Eu sei, eu sei, eu sei. Agora eu vi no meu caderno, profe, meu livro. Fala, fala, Natália. É 18 horas. Mais quantos minutos? 18 horas e 45 minutos. Ah, então 18 horas e 45 minutos. Então vamos completar aqui, ó. E 45 minutos. Quem não completou, completa agora. Eu não sei como chega a esse resultado. A atividade aqui era em dupla, mas vamos fazer aqui juntos. Marcelo tem, olha as notinhas, tem duas notas de R$20,00. Bota aí em cima da mesa, que é na sua bancadinha, a mesinha, quem tem. A Paula tem uma nota de R$50,00, uma só. Invente uma pergunta usando essas informações. E dê para um colega responder. Eu vou esperar vocês inventarem uma perguntinha usando essas duas informações. Eu vou chamar assim, Paula. E, Anis, escuta da Marina primeiro. Vai, Marina. Eu não entendi. Tá, mas quem que eu pergunto? Não sei, não entendi, Marina. Pra quem que eu pergunto? O que? Pra nós. Faz a pergunta pra turma. Tá. A Paula tem a mais do que Marcelo. Ela tem quanto a mais do que Marcelo? Então, bota a pergunta com a palavra quanto no começo. Quanto Paula tem a mais do que Marcelo? Isso é uma pergunta... R$10,00. Natália. Calma. Não é pra... Não precisa... É pra botar a pergunta dela que ela... Não. Vou voltar aqui pro Meet. Não. Ela está lendo a dela. Se você consegue fazer a sua, não precisa copiar a da Marina. Se você não sabe, você pode usar de um dos colegas. Essa foi a da Marina. Eu vou mostrar a minha pergunta. Não é pra responder. É só pra ler a pergunta. Fala, Marina. Eu já fiz uma. Não, eu queria mostrar como eu organizei ela. Fala. Paula tem a mais do que Marcelo, entendeu? Ah, tá. Deu, eu botei o resultado ali. Quantos reais? Eu posso lembrar? Gustavo Bilieri, primeiro. Ok. Somos 50 mais 20. Igual a mochugação. Esses dados... Não entendi, Gustavo. Não entendi. Soma 50 mais 20. Como? Ah, some, tá. O que mais? O prof, pode inventar o nome, assim, quando é... Quando Marcelo tem o... O prof, eu posso ler a minha pergunta? Não, não pode. Pessoal, por favor. Olha o respeito com o colega que tá lendo. Tem gente que só quer ler e não tá escutando do amigo. Eu estou na telinha, no Meet, e vou chamar um por um. Calma. O Gustavo não conseguiu nem falar dele. Eduardo, não pode inventar nomes. Tem que ser o Marcelo e a Paula. Tá? Vai lá, Gustavo. Lê o seu direitinho pra gente entender. Soma 50 mais 20. Igual... Aí eu não sei o resultado. Esse resultado... Soma 50 mais 20. Esse resultado subtraia por 20. Tinha duas notas. A Paula. Então seria... Mas fica complicado, Gustavo. Assim, não. Assim é complicado. Valentina. Eu tenho uma dúvida. Valentina. O estacionamento custa 40 reais, 5 horas. Quantos reais a Paula vai receber de troco? Tá, mas aí tu não esqueceu de falar do Marcelo. Tem que falar dos dois juntos. Repete a tua, Marina. Olha a ideia da Marina. Pronto, eu quero ler. Trabalhou. Paula tem quanto a mais do que Marcelo? A Paula tem... A Paula tem... Não, é o Marcelo. Isso. Paula tem quanto a mais do que Marcelo. Essa é uma ideia legal. Vai lá, Natália, dar o castelo. O que que tu escreveu? Quantos dois... O da Marina também. Um ou outro, né? Fala, Natália... Quem que tá valendo? Natália? Natália é do castelo. Fala, Lina. Tá. Quanto os dois tem juntos... Também. Resultado. Não fala, não fala. É, Danilo. Flor, depois a Lívia. Não, prof, era a mesma. Lívia. É as duas e dez. É que eu queria falar... É que eu queria falar que eu pus a mesma da Marina. Não entendi, Lívia. Eu pus a mesma da Marina. Tá bom. Antes da Lula. Ah, tá joia. Letícia. Posso ler, professora? Dá um pouquinho. Deixa a Letícia e depois você, Pabllo. Vai ler. Quanto Marcelo tem a menos do que Paula? Muito bem. Vai, Pabllo. Quanto eles têm juntando as quantias? Muito bem. Posso ler a minha, prof? Pode, Duda. Eu vou ter. É quando o Marcelo tem a mais do que Paula. Isso. Valentina. O estacionamento de Marcelo custa 40 reais, 5 horas. Quantos reais Paula vai receber de troco? Não, querida. Porque a Paula tem 40. Tu não pode falar de uma coisa diferente. Tu pode juntar as quantias. Tu pode perguntar quanto um tem a mais e quanto o outro tem a menos. Não dá de ter outra ideia, entende? Senão aí fica uma coisa muito distante, que não tem a ver com a ideia. Ah, o Paulo não tem 40, tem 50. É, eu sei. Quem tem 40 é o Marcelo. Quem mais já fez Ícaro? Eu, Manu, já fiz, professora. Ícaro. Marcelo tem 10 notas de 100. 100? Paula tem nota de 100. Não. O Marcelo tem duas notas de 20. E a Paula tem uma de 50. Os dados são esses. Não são outros. Tá? Iane, conseguiu criar alguma coisa? Eu tô fazendo. Tá bom. Flozinha, já conseguiu? Eu, Manu, já consegui. Tá, Manu vai... Eu tinha feito a mesma da Natália Dalcastel, mas eu fiz outra. Posso ler? Pode. É meio que duas perguntas. Quanto o Marcelo tem com uma nota de 20 de Paula? E com quanto o Paula vai ficar? Não. Pode dizer, então, assim, ó. Que a Paula deu 20 reais pro Marcelo com quanto ele vai ficar. Aí dá. Gustavo? Eu mudei a queira aqui um pouco muito fácil. Tá. Tome 50 de Paula e 40 de Marcelo. Então, seria 50 mais 40 é igual a... Isso. Qual o total dos dois juntos, né? Dá de formular melhor a pergunta. Prof, eu posso fazer. É, eu posso fazer outra também. Letícia, desculpa, eu não te ouvi. Resultado é 90. Natália, por favor. É que eu posso deixar essa e fazer outra também? Pode, mas é só uma, tá? Manu. Manu? A gente vai passando pra próxima, então. Prof, eu posso ler? Pode, pode, Anny. Quanto o Paula tem a menos do que o Marcelo? Pronto, maravilha. É tão simples, é só isso. Ah, professora, porque vai ficar igual do fulano no formato. Ah, tá certo. É bem... Agora, prof. Vai, Manu. Agora, a resposta, prof. Não, só a pergunta. Tá. Quanto o Paula tem a mais que o Marcelo? Pronto. São três perguntas que dá de fazer. Não dá de fugir disso. Prof, eu fiz outra. Fala. Quanto o Marcelo vai ficar se Paula der uma nota de 20 para ele? Pronto, aí já é outra ideia legal. Aí, tá certo. Muito bem. A número três. Vamos ver a número três. A número três já diz o seguinte. O Luciano, olha aqui, quer comprar o caminhão de brinquedo mostrado na figura. O seu pai, olha as notinhas que o pai dele deu. Lhe deu a quantia mostrada abaixo. Ó, vamos juntar. Primeiras maiores. Dez mais dez? Vinte. Vinte. Vinte mais cinco? Vinte. Mais dois? Vinte e sete. Vinte e sete reais. Então, vou botar aqui, ó. Vinte e sete reais. De reais foi vinte e sete. Mais cinquenta centavos? Centavos. Vinte e sete vírgula cinquenta. Isso. Cinquenta mais dez? Sessenta. Sessenta mais cinco? Sessenta e cinco. Então, o pai dele deu essa quantia pra ele. Deixa eu botar o cifrão aqui na frente. Pronto. Já contei o dinheiro dele. Agora. Olha aqui. Seu pai lhe deu a quantia mostrada abaixo. Ou seja, de vinte e sete e sessenta e cinco. Quanto é que custa o caminhãozinho? Vinte e sete e cinquenta. Todo mundo tá vendo? Sete e cinquenta, sim? Sim. Muito bem. Deixa eu voltar aqui nele. Já passei demais aqui, ó. Ô, Deus. Muito bem. Agora, cada um vai dar a sua resposta. Responda... Vai pra cima, profe. Aqui, ó. Responda e justifique. Primeiro coloca, depois cada um vai ler a sua resposta. Com essa quantia, Luciano pode comprar o brinquedo? Justifique. Justifique. Bota a sua resposta. Já vamos ler. Bota a sua resposta. Prociso é justificar. É dizer por quê. Ah, tá. Por que que ele vai conseguir comprar? Posso ler? Pode, Natália. Tá. Com essa quantia, Luciano... Luciano não pode comprar o brinquedo. Não? Por quê? Não pode? Não. Pronto. Porque o brinquedo, ele é... Vinte e cinco, sessenta e cinco. Olha aqui, ó. Olha aqui o brinquedo. Vinte e sete. Vinte e sete. Vinte e sete, cinquenta. E ele ganhou quanto? Ah, tá. Então, com essa quantia, Luciano pode comprar o brinquedo. Por quê? Fala. Posso ler minha resposta? Pode, Flor. Porque ele tem vinte e sete reais, virgou sessenta e cinco. Sim, pois tem... Sim, pois tem mais do que a quantia exata. Muito bem. O que a quantia precisa? Pode, Letícia. Com essa quantia, Luciano pode comprar o brinquedo. Porque o que ele ganhou de seu pai vale mais do que o valor do brinquedo. Ó, parabéns. Posso ler a minha? Pode, Lívia. Depois o Ícaro. Sim, porque ele tem mais do que eu preciso para comprar o brinquedo. Muito bem. Do que o necessário, né? Ícaro. Posso ler a minha? Ícaro. Depois o Pablo. Sim, depois a Natália. Pois ele tem quinze centavos a mais que o preço do brinquedo. Muito bem, Ícaro. Quem é outra? Pablo? A Natália da Alcastel diz que depois a Natália. Depois a Natália. Peraí, professor. Marina? Porque ele tem vinte e sete reais, virgou sessenta e cinco. Isso. Marina? Tá. Sim, porque ele tem mais do que precisa. Muito bem. E Anny? Deixa eu botar a sua sim, só que agora eu já ouvi. E Anny? Valentina? Sim, porque ele tem mais do que necessário. Muito bem. Valentina? Pro eu. Chego aí. Você vai esperar. Eu também quero ler. Todo mundo vai ler. Theo? Valentina? Sim, pois ele ganhou quinze centavos a mais do que o preço do brinquedo. Muito bem. Natália Vidal. Eu escrevi. Sim, porque ele tem quinze centavos a mais do que o preço do brinquedo. Muito bem. Davi está? Arthur Marona? Eu estou sim, prof. Eu estou. Davi, o que que tu colocou? Eu coloquei assim, ó. Sim, porque ele tem vinte e sete e sessenta e cinco reais. E o brinquedo custa vinte e sete e cinquenta. Muito bem. Eduarda? Eu coloquei assim. Sim, porque ele tem mais do que deveria. E ele usou, foi, dois, mais cinco, mais dez e mais dez. Que o pai dele deu, ele sobrou as moedas cinquenta. Não, ó, não, 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 não. Não vai sobrar de cinquenta porque vai cinquenta aqui, ó. Vai sobrar de dez e é de cinco. Vai sobrar quinze. Tá. Tá? É a Gustavo. Profi! Gustavo. Sim. Pois o Luciano tem vinte e sete e sete e sete e sete e sete e sete e sete. Muito bem. Agora você pode ler, Natália. Tá bom. Com essa quantia, o Luciano pode comprar o brinquedo, porque ele tem mais quinze centavos a mais que o brinquedo. Tá. Gente, saiba mais. A palavra salário, que a gente recebe o salário no final do mês, né? Vem da palavra, vem de sal. Por volta do século VIII, antes de Cristo nascer, antes de Cristo, todos precisavam de sal, pois ele era usado na conservação de carne. Então não tinha geladeira, ele desenvolviu a carne no sal para poder conservar. Porém, o ser humano tinha muita dificuldade em separar o sal da água. Por isso, o sal era um produto muito raro e valioso. e era utilizado como moeda em algumas regiões. Então, era o sal trocado por mercadorias. Por isso que aí, no final, o pagamento que a gente recebe no final do mês, quem trabalha, chama-se salário, porque vem da palavra sal. Pode falar uma coisa? Pode, Giovana. Então, é porque o meu avô tem um costume e ele, para o couro, assim, ficar guardado e não estragar, também tem sal na volta. Ah, isso mesmo. Agora, nós vamos para a página seguinte. Na página seguinte, Viajando pelo Brasil, eu tive que diminuir aqui um pouquinho. A Karina embarcou em um avião que saiu às 15 horas de Teresina. Oi. Aqui, a gente veio meio com um trabalho parecido, né? Foi. É um de quilômetro, né? Quantos quilômetros andou? Isso, isso mesmo. Mas, então, vamos prestar atenção aqui, tá? Para dar certo. Então, a Karina embarcou em um avião que saiu às 15 horas de Teresina, no Piauí. Piauí. Lá em Teresina. Lá no Piauí, está aqui, Terezina, no Piauí. E o avião saiu de Teresina e chegou a São Paulo às três horas depois. Então, a setinha azul saiu de Teresina e foi até São Paulo. Levou três horas nesse trajeto. O que nós temos que fazer? Desenhe os ponteiros nos relógios analógicos e escreva os números nos relógios digitais para indicar os horários de saída e chegada da Karina. Então, deixa eu tentar aumentar aqui e ver se não desfoca, não sai muito do lugar. Vamos ver. Ela saiu que horas mesmo? 15 horas. Eu vou usar preto para o ponteiro das horas. 15 horas é que horas? 15 horas é 3, no ponteiro pequeno no 3 e o grande lá no 12. Então, deixa eu achar assim, ok? Então, tá. 15 horas. Ponteiro pequeno no 3. Eu vou usar o ponteiro, a corzinha vermelha, para o ponteiro dos minutos. E o dos minutos, então, no 12. Opa! Fiz errado aqui, ó. Ponteiro pequeno, aqui, o setinho. Lembre-me. Ó, desligue o microfone. Nem sabia que tinha opção. Tem uma hora? Liga. Uma hora, é uma hora, tá ótimo. 15 horas. Então, vamos botar aqui, ó. 15 horas. 15 horas, no digital. Tem minutos? Tem minutos? Não, então a gente foi 15, 0, 0, 0, 0. Porque não tem minuto nem segundo. É. Ó, hora, minuto, segundo. Esse digital tem uns 3, ó. Ela chegou 3 horas, ela levou 3 horas. Se ela saiu às 15, que horas? Ó, 4, 5, 6. Que horas que ela vai chegar em São Paulo? Às 18. Só, Marina? Às 18, a gente põe o ponteiro pequeno no 6 e o grande lá no 12. Porque é exato. Muito bem. Então, deixa eu trocar aqui a cozinha desse ponteiro para o ponteiro das horas. Vê se todo mundo conseguiu botar assim, ó. Ponteiro pequeno no 6 e o grande, que é o dos minutos, no 12. Hora exata. E vamos marcar aqui embaixo. 6 horas da tarde, é? Que horário? 18. 8. Não tem minuto, então lá no lugar do minuto a gente põe 0, 0. No segundo não tem segundo, então a gente põe 0, 0. Tá, então deixa eu botar direitinho aqui, ó. É, hora exata, né? Então, 8. Então, tá. Então, deixa eu botar aqui. Deixa agora eu pegar a minha canetinha preta. Deixa eu botar o 18 aqui. 18 horas. Vê se todo mundo botou certo. Não tem minutos, não tem segundos. Não tem segundos. Muito bem. Deixa eu ver quem saiu e chegou. Ah, Valentina. Muito bem. Agora voltemos aqui. O que que eles querem agora? Meu Deus, a página inteira é só o relógio. Só o relógio. Eu vou ter que ir e vir aqui no mapinha, mas então vamos lá. Muito bem. Ah, pergunta. Oi. Tem alguma coisa estranha, porque éramos a Faria, né? É a Valentina, né? Só que daí quando ele entra, ele sai. É porque ela tá com dois. Ela tá tentando... Ela tá com dois. Deixa eu ler. Eu sei. Ela tá tentando com o celular por causa do microfone. Não te preocupa não, tá? Agora, o Marcos, olha lá no mapa. O Marcos, ele sai... O prof, mas tipo, não tem ali, quando você olha ali nas pessoas, né? Não tem... Nenhum arame sai ali, tipo... Tá, então mesmo. Ele entra e na hora sai. Tudo bem. Não parece que ele sai. Tá bom, Davi. Não te preocupa com isso não, querido. Se a gente for interromper o pensamento aqui, não vai dar certo. Gente, agora o Marcos. O Marcos, ele saiu de Palmas, no Tocantins, até Salvador, na Bahia. Vamos ver se tem setinha. Cadê Tocantins? Tocantins, ó. Vamos botar uma setinha. Tocantins é T.O. É, Tocantins é T.O. Então, deixa eu botar. Calminha. Calminha que não é já. Depois... Mas ali em cima, tem um lugarzinho pra gente colocar o nome. Tá. Já vamos ver. Mas é depois. Depois. Tudo depois. Então, vamos ver o que que pede aqui na letra B. O Marcos saiu de Palmas, Tocantins, e chegou às oito e meia, oito e meia, em Salvador, Bahia. Supõe-se que é de manhã. Ele chegou às oito e meia. Se ele chegou às oito e meia, o ponteiro da hora vai estar em quê? O ponteiro pequeno vai estar no oito e o grande no seis, porque o seis é meio, que é trinta. Muito bem. Mas, ó, ponteiro da hora, será que é bem em cima do oito ou já passou um pouquinho? Já passou um pouquinho. Já passou um pouquinho. Já passou um pouquinho. Muito bem. Então, deixa eu usar a minha setinha agora, vermelhinha, para botar o ponteiro dos minutos. Oito e meia, como disse a Marina, os minutos no seis. Sim. Oito e meia. Vou botar aqui, então. Oito e meia. Ô, ô, tira a seta. Eu fiz, você botou no relógio errado. Ele chegou. Calma. Chegou. Então, deixa eu só pegar isso aqui que eu botei errado. Aqui está apagado. Pronto. Ele chegou, Marina. Chegou. Aqui é onde chegar. Esse aqui saiu. Nós já vamos tentar descobrir ali. Como é que eu vou responder? Então, vamos ver. Se ele chegou oito e meia. Então, ó, zero, oito. Oito e meia são quantos minutos? No seis, quantos minutos, gente? Trinta. Só, Marina? Cadê os outros? Tem segundo? Não tem segundos. Ó, não tem segundos. Então, a zero, zero. Agora, Marina, a viagem durou uma hora. Se durou uma hora, qual é o horário que ele saiu? De qual? Posso falar? Pode. Posso? Pode. Sete e meia. Sete e meia. Muito bem. Sete e meia. Muito bem. Então, sete. Mas o ponteiro da hora vai estar bem em cima do sete ou vai estar? Não, vai estar um pouco. Não, vai estar na metade. Um depois. Isso. Vai estar na metade do sete e do oito. Praticamente na metade, né? E o ponteiro, e o ponteiro dos minutos no? No seis, que é trinta. Que é trinta. Muito bem. Então, deixa eu botar o ponteiro no preto aqui. Não tem segundo, então é zero, zero. Ó, sete e meia. Ó, sete e meia. Então, tá aqui no meinho. Tá? Ó, agora sim. Agora eu posso botar no digital. Sete e meia. Então, zero, sete. Zero, sete. Trinta. Quanto que tem? Zero, zero. Trinta e nenhum segundo, então é zero, zero. Muito bem. Pronto. A beijão está feita. Agora que chegou a todo mundo, praticamente. Olha, prof, é... No... No... É... O dois... Os dois relógios que a gente acabou de fazer é quase o mesmo número, porque depois do sete vem o oito. É... Isso mesmo. Isso mesmo. Agora do Pedro. O Pedro saiu de Curitiba, no Paraná, às onze horas. Então, vamos botar as onze horas dele aqui. Ponteirinho preto para horas. Então, vamos lá. Onze horas. Onze horas, supõe-se que é de manhã. Onze horas. Se é onze horas, o período do minuto vai estar em aonde? No doze, porque é hora exata. Isso. Marina está ficando fera nas horas aí, ó. No doze, porque é hora exata. Muito bem. E aí, eu vou escrever ali... Onze... Onze horas. Onze horas. Onze, por exemplo, no onze... Não tem minuto. Onze não tem minuto, então é zero, zero. No segundo também não tem segundo, então é zero, zero também. Porque é hora exata. Então, só tem... Muito bem. Agora, ele foi... Para eu voltar, Linsmar, rapidinho. Ô, Flor, acompanha, Flor, senão depois tu não vai saber. Ele chegou em Manaus, gente. Ele foi até Manaus, no Amazonas. Ele chegou às quinze horas. Olha ali, ó. O relógio vai... Zum, 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 zum. Até chegar às quinze horas. Quinze horas, o ponteiro vai parar em que número? Três. Ponteiro pequeno no três. E o ponteiro grande no... Como é hora exata, ponteiro grande, que é no minuto, no doze. No doze. Fala, Yane. Eu não estou conseguindo ver ali embaixo. Aqui que eu estou fazendo agora? Pronto. Pronto. Então, quinze horas. Vamos marcar as quinze horas aqui no relógio. Quinze horas. Deixa eu pegar a minha canetinha aqui, pretinha. Quinze horas. Quinze horas. Quinze não por minuto, então, a zero, zero. Segundo também não tem a zero, zero, porque a hora é exata. Muito bem. Então, só tem a hora. Muito bem. Fechou. Bom, mas eles estão perguntando aqui na letra C, quanto tempo durou a viagem do Pedro? Saiu às onze. Quatro horas. Como assim? Saiu às onze. Quatro horas. Como é que tu pensou? Calma, Marina. Onze mais quatro dá quinze. Isso. Onze mais quatro dá quinze. Muito bem. Então, durou quatro horas. Fala, Marina. Não, eu ia falar a mesma coisa, porque, tipo, mais quatro dá cinco. Então, não é? É quinze. Muito bem. Muito bem. Agora, olha bem a letra D. Observe no mapa a indicação do roteiro de Karina em verde. Tá em verde? Tá, tá em verde. Tá em verde. Aqui, 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 ali. Muito bem. Localize as outras quatro capitais citadas nesta atividade. Escreva seus nomes e trace os roteiros de Marcos em azul. E de Pedro em marrom. Então, deixa eu pegar aqui a minha... Calma. Pronto. A gente vai ter que ligar os lugares onde cada um foi. Tá. O Marcos, ó, saiu de Palmas e foi até Salvador. Então, deixa eu pegar aqui o Marcos. Volta lá em cima no mapa, todo mundo, agora. Mapa. Saiu de onde? De Tocantins, que é Palmas, até Salvador. Que é, né? Bahia. Bahia. Bahia, ó. Isso aqui eu tenho que trazer. Tô até Bahia. Isso aqui. Ó. É. Tocantins até Bahia. Muito bem. Sim. Mas aqui... Peraí, para tudo. Então, vamos botar a coisa certa. Em Tocantins, o Marcos... O que vocês estão fazendo? Nós estamos no mapa, botando a localização aqui da saída de Marcos, que é o da letra B. O Marcos saiu de Tocantins e foi até a Bahia. Qual era o nome da cidade que o Marcos saiu em Tocantins? De Amazonas a Curitiba, que é... Marina, não confunde. Ao contrário. A letra B. Palmas. Eu tô em Marcos. Calma, calma. Marcos. Marcos saiu de Tocantins. Qual era o nome da cidade? Amazonas. Não. Letra B. Marcos saiu de Tocantins. Palmas. Então, venham aqui, no tracinho de vocês, aqui em cima, e bota o nome da cidade que Marcos saiu. Palmas. Aqui, ó. E o Marcos foi até a Bahia e qual era o nome da cidade na Bahia? Tá ali no... Salvador. Tocantins. Salvador. Salvador. Marina, não fala a coisa que não tá, filha. Tem que olhar. Eu vi o errado. Então, aqui no tracinho, do Marcos, bota Salvador. Bota o nome da cidade. Já tá ali, é só escrever. Muito bem. Agora, eu vou... Professor, pode fazer uma pergunta? Pode, Davi. Onde que fica a Recife mesmo? Recife? Onde é que fica Recife? Lá no Nordeste. Lá em cima. Bem aqui nesse cantinho aqui, ó. Tá? Agora tá pedindo para usar marrom. Então, eu vou pegar marrom. Peguem o lapisinho de cor de vocês aí. Vamos ver se eu tenho marrom. Eu tenho marrom aqui, ó. Marrom para fazer o traçado da viagem do Pedro. O Pedro saiu de Curitiba. E ele foi até... No Paraná. E ele foi até onde? A letra C. Amazonas. Ah, então... Muito bem. Então, ó. Paraná até Amazonas. Foi onde o Pedro foi. De marrom, meu, ó. Qual era o nome da cidade no Paraná? Eu vou botar de preto porque eu não tenho. Paraná é Curitiba. Curitiba, 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 Curitiba. Então, bota aqui, ó. Curitiba. Muito bem. Curitiba. Nossa, ele viajou longe, né? E qual é o nome da cidade lá no Amazonas que ele foi? Manaus. Manaus. Bota no traçinho aqui em cima, ó. Ele viajou longe, coitado. Quatro horas. Manaus. Pronto. Manaus. Oi. Agora você tá se acostumando a escrever com mouse, porque a sua letra já tá começando a fazer isso. Depende do dia. Muito bem. Pronto. Onde mesmo é pra Bélgica? Tem que ver. De umas 10 horas. Oi. Eu queria te falar uma coisa. Porque não tá podendo abrir as aulas do Grandes porque a da minha irmã abriu. Não sei. Pronto. Deixa eu te falar uma coisa. Marina, só um pouquinho, Marina. Agora nós vamos passar pra próxima página. Por favor, Marina. Tem muita coisa pra fazer. É que é dessa página. Fala, meu amor, então. É porque minha mãe tava me ajudando a fazer aquelas... Essas atividades, um pouquinho, né? E daí, quando eu fui falar... Mãe, qual é a cidade de Tocantins? Ela começou a bater palmas. Eu não entendi nada. Ela começou assim... Eu não entendi nada. Palmas. O que que foi, Natália? Natália Vidão. É que o que que tá escrito ali de preto? Aqui embaixo é Curitiba. Lá em cima é Manaus. Acabou o horário da aula. Eu sei, Lívia. Eu sei. Faz tarefa? Não. Tem muita coisa tarefa. Nós temos tarefa até a página 108. O próprio, isso aqui tá no... Isso era da semana passada. Isso era da semana passada. A gente tá um pouquinho atrasado, mas a gente vai fazer junto. O que que vai acontecer? O que que vai acontecer agora? Nós vamos deixar pra fazer juntos mais uma vez. E a gente vai tentar terminar na próxima aula, tá? Tentar. Eu só posso fazer uma pergunta? Pode, Lili. É porque hoje não tem nenhuma tarefa de nenhuma matéria? Não, hoje não. Hoje tá. Presente do dia das crianças meu pra vocês. É. Obrigado, prof. Muito obrigada. Eu assinei esse pacotinho. Valeu.